Conta pra ele o que você ganhou, conta pra ele o que você ganhou, é minha lei, é minha questão, virar esse mundo e gravar esse chão. Obrigada. Não, conta pra ele, ele não sabe o que você ganhou ainda. A gente ganhou, a senhora ganhou essa máquina. Não só a máquina, que é de uma marca extremamente conceituada, como também o suficiente para produzir 15 mil casquinhas, 15 mil socorro. E se você vai vender na média de um real cada casquinha, você já sai com 15 mil reais de faturamento. Então tá aí o seu novo negócio, graças a sua filha Inácio Zero, viu? Receba o carinho do nosso, nossa vitória, não vai embora não, porque eu tenho mais de menos.